Mano, aí o botão fala, ah pá, não pode falar de branco Caralho, véi! Vem! 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 Só tem duas opções e qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, escolha uma pra ganhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tem do ou? 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 Tem de caralho, tem de caralho É pós caralho, pós caralho Pô, 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 tá? Vou contar, vou contarっていう Vem mais em três, dois, um É a cabeça e o toque, por isto que o Joey veio pa matar É por isso que nesse beat agora, cê sabe meu mano que eu vim improvisar Tem e um freestyle na cara, tem o freestyle no olhar É por isso que eu dou um toque na mente de quem ta assistindo então se toque se voce quere ganhar Pô! Mas você sabe como é que é a porrada na cara? Minha rima é como um diamante, ele é uma joia rara É um diamante que vem da lama, por isso cês não pega a parada Eu sou como se fosse o Obito, porque eu te mato com minha máscara cara É a máscara da cara, mas a máscara dos caras já cai E é por isso, meu parceiro, que eu faço minha rima e você que já vai Você já tá de Obito e o meu freestyle dilui Eu sou como se fosse a Terrim, por isso que eu sou de Churiki Eu sou tipo de Churiki, mas você sabe, tenho minha raposa Por isso você sabe, meu mano, que é que eu mando minha rima boa Mandando a rima é que é boa, mas você sabe que você nunca evolui Tô matando esses caras, desaparece da minha frente porque é a Camus Pelo amor de Deus, já acabou, se você não entende Eu mostro o que é rap, tentaram até intercalar É o Liu, viu? O Chamuel da Darknet Não entende, mano, é que a parada não viu É mascarado, mas pelo visto sua máscara agora caiu Não é o máscara, mas eu te bato, meu mano, essa que é a razão Não me parece até do máscara, então é o Sambo lá no seu caixão Você tá entendendo, meu mano, que você é cuzão É porque debaixo desses sete palmos eu enterro na caixa e encaixando o caixão Mas você não tá entendendo? Que eu mando na parada, realmente a máscara vai cair Mas a tua morte vem de baraclava Isso que tu não tá aqui entendendo Sabe por que tu pede, então vinga É porque aqui nessa rinha você vai se fuder e vai morrer, ô tabuleiro inja Não tem máscara, não entende, se prepara, não entende, isso é o caô Porque o rap você não escutou Olha pra face de quem te matou Então, mano, agora eu já te falo Mano, aqui, meu mano, eu nunca ero Você falou de rima, sofre pedra do rima E a pancha como meteoro Barulho pra batalha! Por ordem de quem começou aqui do meu lado Só quem curtiu a rima e desempenho do meu mano DTK E o Sr. Armani faz barulho! Diferentemente, quem gostou das rimas do Cabeça e do Toque faz barulho! Pra confirmar, DTK e o Sr. Armani Cabeça e Toque! Com vocês, Cabeça e Toque, primeiro round Mas nada está perdido, porque tudo que vai... Volta! Então volta, geral, com a mão pra cima Volta com a mão pra cima, geral... Solta, bigodinho, cachorro! E aí? Vai, vai, vai... Tá virando aqui, não tem, pai Vai, vai, vai... E aí? O Ronaldinho está ouvindo... Aí! Gol! Gol! Que coisa é essa? Aí, aí! Deixa eu puxar, deixa eu puxar Deixa eu puxar Deixa eu puxar Tá bem, senhor? Aí, gelé, filha da pombaia? Puxa, puxa, puxa Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver no voo! Viver no voo! Viver no voo! Viver no voo! Pum, 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 pum! Esse cara não aumenta o nível Mata os dois, esse é meu combustível Você é o Obito, então entre em óbito Vou te bater, você não tá intangível Então volta porque não acompanha até o nível Não entende avançando? Se é do Naruto, eu sou o Kakashi Olha o Shidori te atravessando Olha o Shidori te atravessando Ou se quiser, tu toma um espadão Sabe por que tá cuzão? O teu pai não jutsumi ou é o sumidão Mas pra morrer tu sabe que eu te bato? No freestyle tu não entende aqui, você é Loki É porque de tanto tu virou Obito Perde a batalha e tu toma no top Seu pai parece até o Sasuke Porque ele não é inteligente Na esquina ele fuma uma pedra de crack Ele parece o Sasuke, sem braço é deficiente Então mano agora eu te falo Ele luta até capoeira Mas só aprendeu a dar mortal sem braço Não consegue plantar bananeira Ele não consegue plantar a bananeira E eu provo que teu pai é cuzão O teu pai é igual o Sasuke Só apareceu uma vez na cidade pra atender o patrão Não, você que é o Sasuke Porque você sabe que você é abandonado pelos seus irmãos É por isso que eu sou como se fosse Até uma construção Eu prefiro o caton Não, eu prefiro o suiton Eu sou como se fosse o cabuto Pois eu sou um ninja da arte do som Mas você é um cara que morre Por isso que eu chego na sessão Você falou até do meu pai Que ele era o sumidão Mas você puxa o seu pai Você não vai ter paz Até aqui eu tô na minha função Você é o seu pai é o sumidão Na roda você é o simidão Nessa roda você é uma inteligente Agora meu mano você toma no dente Eu sou como se fosse Tobirama Por isso eu evoluo mais de gente Por isso que você me entende Agora sabe, faço na improvisada No final de tudo você é caton Porque tenta comigo isso essa queimada MCQ é mediano, não vai ser mediano Você não entende o band É o caton ou é o douton Independente faça o tsunami É isso família Faz barulho pra batalha Começamos com eles Voltamos por eles Certo? Barulho para as rimas de cabeça E toque Diferentemente Barulho para DTK E senhor Armani Vocês pediram né Vocês pediram Barulho para o terceiro round Solta bigodinho cachorro Isso aqui é um assalto Bota a mão pro alto geral E aí Aê, aê, aê Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita rir em pé Robert, Robert 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 Hermano Forum Lamba que tem bom Pode crer, pode crer Algumado e três, dois, um Un Eu to na Eu to na improvisação Eu não escrevo com a caneta Mas esse rap tá na mão Por isso mano Que cê tá firmão Sou como se fosse Slatic a gummy Pois Para o teu coração, entende? Minha rima é boa, cê compreende Eu sou Charles do Bronx, tô me espancando o teu dente Por isso, mano, que você sai da frente Sou como se fosse um trovão, então é melhor sair da frente Não entende, parceiro, deixa eu falar É trovão, é mionina, é digno de levantar Mas agora eu vou falar que você é vacilão Charles do Bronx há muito tempo tá sem cinturão Fica louco, entende, cara, agora você erra Se é do jiu-jitsu, então hoje eu vou quebrar sua perna Você falou de som, não entende, horrorosa O seu freestyle é uma poluição só no ar Ele quer falar até de mim, ô nível improvisando É só ver o judiciário até trabalhando É só você ver o Brasil e como que tá funcionando Porque o martelo no Brasil não tá trabalhando Só que você tá travando, não é porra nenhuma Geralmente quem acusa, coberto os crimes que acusa Então eu já te falo, mano, por você ver Tô rimando e trampando mais do que CLT Mas no CLT, eu brinco, você sabe Que eu faço minha reina e eu tô na improvisada Você não tá vendo aqui minha cara Pois sou motoqueiro fantasma, te mato em alma penada Em alma penada, mano, na parada Você enxergou o meu olho de emoção Você não tá vendo nada Então eu já te falo E agora já eu prospero Motoqueiro ganha passagem direto pro inferno Passagem pro inferno? Aqui sou inteligente Motoqueiro fantasma, sangue gelado e a cabeça quente Eu trago o ar aqui na essência Eu te mato com minha lei Então toma o olhar da penitência O olhar da penitência, mano, essa é a parada Só funciona se olhar no fundo do olho e achar alma Então eu já te falo Agora essa é a razão Da onde eu venho É sem alma 100% de emoção Barulho pra batalha Por ordem de quem começou, família Barulho só quem curtiu A rima do meu mano, DTK Diferentemente o barulho pra quem curtiu As rimas do meu mano, toque Pra confirmar, DTK Toque Por vocês Vão